Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Você sabia que as focas fecham completamente suas narinas para evitar que a água entre em seus pulmões? Isso junto com sua capacidade de armazenar oxigênio no sangue e nos músculos, ajuda a mantê-los submersos por um período de 10 minutos a 1 hora. Assim é a tumba de A. Aaron Giger, escultor e designer suíço que projetou os xenomorfos para o filme Alien. Está localizado num cemitério suíço. Sua lápide tem gravada uma de suas pinturas chamada Tarot do Submundo. Observe esse mergulhador dentro do que parece ser um avião abandonado no fundo do mar. Bem, um avião faz parte de uma exposição do primeiro Museu Militar Subaquático localizado no Parque de Acaba, na Jordânia. Além do avião, você encontra também um tanque e até um helicóptero AH-1W Supercobra. As pedras eram empilhadas dessa forma para construir as paredes no século XV em Sacsayhuaman, em Cusco, Peru. É bem o estilo Tetris, não? A rocha era cortada em uma pedreira com a forma aproximada que caberia na construção, depois de ser arrastada com cordas por centenas de homens até o local da construção. Este é o momento exato em que um raio atinge uma bola de golfe. Estas são as criações fascinantes de Alyssa Tell. Ela coloca estrategicamente uma paleta de cores sob um quadro negro para criar hologramas incríveis de pessoas, filmes ou desenhos animados. Aqui você pode ver Messi, Vegeta e Homer Simpson. Esta é a Praça Largo de Torre Argentina, localizada no coração de Roma. Este complexo arqueológico foi descoberto no final dos anos 1920 e, desde então, tem servido de refúgio para grande parte dos gatos de rua de Roma. São tantos que até o Google Maps pode fotografá-los. Um passageiro de um voo entre a Rússia e a Turquia abriu a saída de emergência do avião porque estava com calor e isso desenflou o tobogã de emergência e a consequente evacuação da aeronave. Os passageiros tiveram que voar em outro avião e com um atraso de quatro horas. Esta estranha competição na Finlândia é conhecida como El Conkanto ou Traduzindo Transporte de Esposas. É realizada desde 1992, onde os participantes cruzam uma série de obstáculos em um percurso de 253 metros, cujo prêmio é o peso da esposa em cervejas. Esta é a Aranha ao Sapão. Ela constrói e toca subterrâneas escondidas em escotilhas de seda que se abrem e fecham como uma espécie de caixinha de surpresa camuflada. Isso lhes permite capturar a presa quando ela estiver perto o suficiente. Você conhece o Anjo Sorridente? Provavelmente é a criatura mais fofa do mundo. Eles são menores e mais robustos que seus primos golfinhos. Você conhece essa praia? E agora? É a praia de Wararik, na Nova Zelândia. Aqui foram tiradas fotos do famoso plano de fundo e papel de parede da área de trabalho do Windows 10. Lalit Patidar, um menino indiano de 13 anos, sofre de uma estranha doença chamada hipertricose, popularmente conhecida como síndrome do lobisomem. Ela faz com que o cabelo cresça excessivamente por todo o corpo. Este é Poco, um crocodilo de 445 quilos e melhor amigo do Costa Riquenho, Gilberto Sheden, que o domesticou depois de encontrá-lo morrendo. Lhe ensinou a fazer truques como rolar sobre seu corpo e dar a pata. O Mainichi é um jornal japonês que, quando descartado, pode se transformar numa planta. Nele contém sementes que, ao entrar em contato com a terra, começam a brotar. Este incrível hotel flutuante gira sobre si mesmo e também é ecológico. É um projeto inovador, planejado para gerar sua própria eletricidade, coletar e reutilizar a água da chuva. Sua inauguração está prevista para 2025 no Qatar. Alguma vez você já desejou desfrutar de um relaxante banho de espuma, rodeado de uma paisagem verde? O hotel Lubbersborn, na Suíça, transformou este sonho em realidade. Ele oferece uma banheira sobre um trilho que te conduz para o lado de fora, onde você pode relaxar na banheira enquanto aprecia a vista. O usuário do YouTube, Reis Gryart, cria animações impressionantes, como essa simulação em tempo real do Apollo 11. Aqui podemos ver, de uma perspectiva aérea, de todo o percurso que os astronautas fizeram durante esta viagem. O restaurante Heart Attack Grill tem o recorde do Guinness por servir o hambúrguer mais calórico do mundo, com 20 mil calorias. Outro detalhe curioso é que se você pedir algo e não terminar, você é punido com três golpes com uma pá de madeira. Você sabia que as iguanas têm três olhos? Isso é conhecido como olho pineal e não só as iguanas têm. Também é comum em peixes, anfíbios e répteis. Isso está relacionado à detecção da própria luz, que os ajuda a se orientar e regular seu ciclo diário. Você sabia que a letra Z, associada ao ato de dormir, é uma onomatopeia? Está associada à letra Z como uma representação do som do ronco que emitimos ao dormir. Surgiu ao extrair os Zs dos termos em inglês bus, zumbido e snows, dormir. Este espetacular mirante está localizado em Grindelwald, na Suíça. No inverno, graças ao nevoeiro, dá um efeito de estar entre as nuvens. Está localizado a 2.168 metros de altura. É um ponto de acesso para intrépidos e aventureiros que amam alturas. O edifício de vidro na China é o arranha-céu horizontal mais alto do mundo e o único do seu tipo. O edifício está localizado na cidade de Chongqing e tem a forma de uma ponte. Tem 15 mil metros quadrados de comprimento e se conecta a quatro torres. O Face Kim é um maiô para o rosto. Sim, você ouviu bem. É uma criação chinesa, onde as mulheres usam para ir à praia e passar longas horas na água, sem maltratar ou expor o rosto ao sol. Esse é o polvo chamado Churro. Não é real. É uma animação com efeito 3D especial, feito pelo artista Alex Z. É um mestre em efeitos especiais e já conseguiu enganar milhares de usuários das redes sociais. O maior picolé de chocolate do mundo pesa mais de 3 toneladas e foi feito por uma empresa de doces dos Estados Unidos que se dedica a especialidades com chocolate. Mede mais de 5 metros de altura e pesa o mesmo com um pouco mais que 3 carros. 3.175 quilos. A curiosa e original fonte de bule gigante está localizada na província de Guizhou, no sudoeste da China. A estrutura gera uma ilusão de ótica que à primeira vista parece que está flutuando. A explicação é bem simples. Um cano sustenta o bule, dando a ilusão de que ele está suspenso no ar. Este cano também bombeia a água que esconde o mecanismo. A Caverna das Almas Perdidas é uma mina abandonada no País de Gales. Foi abandonada nos anos 60 após mais de 120 anos de exploração. Agora esta antiga mina se tornou um cemitério de carros com mais de 30 metros de profundidade. Oferece uma experiência única para exploradores intrépidos que procuram capturar imagens únicas. Os animais denominados criotolerantes podem interromper suas funções corporais quase completamente, permitindo que até 70% de seus fluidos corporais congele por dias e até semanas. Alguns invertebrados, como algumas espécies de lagartas, podem permanecer a menos de 50 graus Celsius por até 10 meses. Os rebites de metal das calças jeans não servem apenas como decoração. Foram colocados estrategicamente nas áreas onde costumam se desgastar mais. Este curioso experimento idealizado por Tadas Maximovas e o violinista Alimantas Belikas usa cabelo humano como substituto para as cordas de um violino. Isso para promover o dia dos músicos de rua na Lituânia. Ambos se reuniram para gravar um vídeo com um toque diferente para chamar a atenção da internet. E provavelmente conseguiram. A Coreia do Norte tem acesso a apenas 28 sites. Eles são bastante simples e, aparentemente, foram criados há décadas. Entre esses sites está a página da Companhia Aérea do Governo Norte-coreano, da Universidade Kim-2 e da Agência Central de Notícias da Coreia. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. A taxa de crescimento está entre 2 e 3 milímetros por semana. Eles mantêm seu tamanho constante roendo e lixando alimentos e materiais duros. A temperatura mais baixa em nosso planeta foi de 89,2 graus Celsius negativos. Foi registrada na base de Bostock, uma estação de pesquisa na Rússia, no leste da Antártica. A temperatura mais alta registrada em 1913 foi de 56,7 graus Celsius na Califórnia. A Clepsidra é um relógio de água que mede o tempo no fluxo de líquido. Era um cronômetro usado pelos egípcios e gregos há milhares de anos. Cobras de duas cabeças são extremamente raras de encontrar. Embora tenham dois cérebros compartilhando o coração e os pulmões, é comum que as cabeças se ataquem. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!